E atenção, bancos e postos de combustíveis continuam funcionando, mas com horários diferentes. Nos bancos, aposentados e pensionistas serão atendidos antes dos demais clientes. Os postos devem funcionar no mínimo de segunda a sábado. Mas fica a critério de cada um permanecer aberto 24 horas e também aos domingos. O repórter Maicon Leão tem os detalhes pra gente. Os bancos já estão funcionando em horários diferentes. Itaú, Santander e Caixa abrem às 9 da manhã até às 10, atendendo somente pessoas do grupo de risco, aposentados e pensionistas. Após esse horário, até às 2 da tarde, os demais clientes. O Bradesco atenderá o grupo de risco, aposentados e pensionistas, das 8 às 10 da manhã. A partir das 10 até às 2 da tarde, os demais clientes. Ou seja, as agências não funcionarão até às 4 horas, como era normalmente. Os bancos também anunciaram um rodízio nas escalas, revisão das equipes. A entrada nas agências também será controlada. Cinco pessoas por vez. Mas esse número pode mudar dependendo do tamanho das agências. Esse atendimento será feito de forma escalonada. Dependendo do tamanho da agência e do número de caixas que estiverem atendendo naquele momento, vão ser direcionadas de 5 em 5 pessoas ou até menos, chegando ao máximo de 8 pessoas por atendimento. Também informamos que nossas agências estão sendo higienizadas constantemente. Caixa eletrônico, teclado dos caixas eletrônicos, porta giratória, mesas, balcões de atendimento, bancos que as pessoas utilizam. Mas nesse momento, a gente reitera que o atendimento vai ser bastante rápido. A Associação dos Bancos pede à população que evite ir até as agências e resolva de casa mesmo as suas transações financeiras, que podem ser feitas pelos sites e aplicativos, dispensando atendimento presencial nas agências. Inclusive, alguns bancos já estão ampliando o leque de serviços que podem ser feitos à distância. Horário diferenciado também nos postos de combustíveis. A Agência Nacional do Petróleo diminuiu a quantidade de horas obrigatórias que os postos precisam ficar abertos. Agora, eles devem funcionar no mínimo entre segunda-feira e sábado, das 7 da manhã até as 7 da noite. A portaria visa manter o abastecimento do país durante esse período da pandemia do coronavírus. Os postos podem funcionar a seu critério, obedecendo esse horário mínimo, mas podem funcionar também 24 horas de segunda a domingo. Isso vai depender de cada empresário definir qual o melhor horário para funcionar, até em função da grande queda das vendas que está acontecendo, em função dessas paralisações determinadas pelos governos, no sentido de manter as pessoas em casa.